África Âlés Éc Remégo manipulated África Éc money África 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 Aqui ou fora, nós somos filhos de África Mesmo que o céu saiu, o tempo para a paz Como nós somos africanos, nós somos filhos Nós somos africanos, nós somos filhos de água África África Nós somos filhos de água, nós somos filhos de água Nós somos filhos de água, nós somos filhos de água África Aqui ou ailleurs, a paz gris do bonheur Mesmo que o céu pleurou, lutamos por nossos irmãos Como nós somos africanos, nós somos filhos Mandeja mu África, moe sunyuna dange África 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 Amém. 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 Amém.